De 12 times, apenas dois se enfrentam na final. Atlético e Goiás vão em busca da glória. Eu acho muito interessante, até porque eu vejo, eu trazendo a minha filha para o estágio, é como se eu também relembrasse um pouco o meu passado, meu pai me trazendo para o estágio também. E o Atlético, ele mais é justo, faz muito disso, que é um clube da família, e é muito importante a criança crescer e viver um ambiente familiar, do entretenimento, do futebol e do esporte também, para a vida dela. Vim de longe, cheguei agorinha aqui na cidade, sou de Quiro Novos, vim de longe, cheguei agorinha. Vem sozinho, vem com a família, vem com quem? Vim com meu pai, minha mãe e minha irmã, todo mundo ali em cima. Estamos querendo fazer um bom jogo, e ainda mais a comemoração do aniversário do nosso time, então estamos a mil e tenho certeza que vai dar dragão. O maior presente é se a gente conseguir ganhar o jogo, esse é o maior presente num dia que é o aniversário do clube. Então, eu espero que a gente possa fazer um grande jogo, um jogo dificílimo, mas a gente tem que ter cuidado também, para não fazer muitas ações, para trazer zona de conforto, parecer que a gente está até não respeitando o nosso adversário, que nós respeitamos muito, e dentro disso eu espero que a gente faça um grande jogo. Decisão, por mais que eu senti o Goiás, é o que mais teve já decisões, mas toda decisão é decisão, não deixa de dar aquele friozinho na barriga, porém, é muito confiante que os atletas repitam aquela partida de quarta-feira diante do Cuiabá, e com certeza será um grande jogo, o primeiro jogo de 90 minutos, está certo? Porque tem mais 90, né? Hoje não se define nada, mas eu espero que a gente saia aqui com um resultado que não nos obriga a fazer, que tivemos que fazer na quarta-feira, que é reverter um quadro daquele. Então, mas bacana, casa bonita, tudo bonito, parabéns ao Atlético hoje, que faz o seu aniversário, e vamos ter uma grande festa. Grandes histórias precisam ser contadas, e por vozes que informam e geram grande emoção. Já que a TBC entrou para dentro do Campeonato Goiano, nós entramos com tudo, com tudo que tinha direito, e permitindo que esse nosso Campeonato Estadual chegasse até a casa do nosso telespectador, da melhor maneira possível, e da forma que o nosso telespectador escolhesse para assistir os jogos. E eu estou numa expectativa muito boa de finalizar esse trabalho com excelência, assim como foi durante todo o Campeonato, durante toda a competição. A gente fez um grande trabalho, um trabalho mútuo, né? De muita troca, e eu estou numa expectativa muito boa. E um bom Goianão, a gente teve um Goianão muito equilibrado, a gente tem essa grande final com o Goiás Atlético, que tem sido soberano no nosso futebol goiano, né? Mas, bem bacana, e eu acho que o mais importante, o mais bacana, é a gente conseguir expandir o público do futebol goiano. O mais bacana, é a gente conseguir expandir o público do futebol, né? O mais bacana, é a gente conseguir expandir o público do futebol, né? E aí, a gente conseguir expandir o público do futebol, né? E aí? O mais bacana. Se inscreva no canal. 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 E hoje o Goiás busca a recuperação. Assim como no primeiro jogo. Uma das coisas que a gente pode esperar aqui. Hoje no estádio da Serrinha. É a presença da torcida. As arquibancadas do estádio. Já se enchem para esse segundo duelo da final. Qual o balanço que você faz. Desse campeonato. No quesito da organização. A gente teve a estreia do Varlite. Na competição. Qual que é o balanço até o caminho afinal aqui hoje? Então, bastante positivo. A gente conseguiu implantar algumas ideias novas. Obviamente que nós vamos ter agora um tempo maior para planejar o campeonato de 2024. Mas foi uma competição que teve uma visibilidade muito boa. Conseguimos aí trazer as plataformas para dentro do campeonato goiano. Tivemos TV era aberta. E consequentemente isso faz com que a gente tenha uma visibilidade e traga também patrocinadores. Então, agora com o tempo maior a gente vai conseguir planejar o 2024 e quem sabe conseguir algumas ideias novas. Principalmente voltadas para o torcedor. Henrique, a gente teve nessa edição do campeonato goiano uma transmissão multimídia do campeonato. Tanto na TV aberta, na TBC e também na internet, no streaming com o Dazon. Como que foi para vocês do Dazon transmitir o campeonato goiano dessa vez, dessa forma e também os outros campeonatos regionais pelo país? Obrigado, querida. Muito legal estar aqui com vocês, acompanhar essa festa. Foi uma experiência muito boa. Acho que desde o início dos contatos com o Ronei e com o André, ficou muito claro que eles são muito preocupados com o produto do futebol. E acho que esse é o ponto de partida. Toda vez que você pensa em adquirir um direito, em produzir uma transmissão, levar um produto para a audiência, você tem que entregar um produto bom. E eles se preocupam muito com isso. Então, acho que essa afinidade surgiu desde as primeiras conversas. Então, a gente está vendo aqui hoje a festa na Serrinha. Você não acha gramado assim no Brasil. Não acha o óleo, o gramado também é maravilhoso. Então, são essas coisas. A posição de câmara, os estádios. Sempre tem um trabalho, mas tem um carinho para quem está olhando o produto. Para quem está construindo o produto para a audiência que está no estádio e também está em casa. Qual que é a expectativa? Como que você acha que vai vir a postura dos dois times nesse jogo hoje? Tanto o Goiás, precisando buscar o resultado, como o Atlético, que pode até perder, pode se segurar mais. Como que você acha que vai ser a postura dos dois times? Eu acho que o Goiás tem que arriscar, né? Partir para cima, claro, com inteligência. Sabendo da qualidade do time do Atlético. Para poder terminar o primeiro tempo, pelo menos com 1x0. Eu acho que o próprio jogador, a própria comissão técnica, deve ter conversado com os jogadores. A torcida aqui favorável, com certeza, daqui a pouco já vai estar praticamente lotado. Lotado e tem inteligência. O Atlético vai jogar tranquilo. 2x0 com inteligência para poder segurar o resultado. Bom, hoje é uma experiência única para a minha vida. Eu acho que, por muitas das vezes, estive ali no gramado. Emoções diferentes. Hoje, trabalhando com você, uma companheira da imprensa, vivo uma experiência única. E também me coloco em condições privilegiadas, porque do gramado, para estar na imprensa fazendo essa bela cobertura. Parabéns a vocês também pelo belíssimo trabalho. Então, para mim, é uma emoção muito, mas muito gratificante. Este é o objetivo. O desejo das duas equipes está aqui. Agora, vamos para o show. O desejo das duas equipes está aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL